Atenção mulheres de todo o planeta, a nossa conferência Profetizando as Mulheres 2018 começa agora na Arena Carioca, através da sua inscrição www.profetizandosmulheres.com.br, garanta sua vaga Então, como continuando, êxodo capítulo 25, nós estamos numa série sobre tabernáculo Quem tem acompanhado aqui aos domingos de manhã a série sobre tabernáculo Nós vamos continuar hoje, essa é a terceira mensagem de uma série de sete mensagens sobre o tabernáculo Uau! Eu gosto demais desse tema, eu acho que a igreja como um todo, ela precisa entender o tabernáculo Quando você entende o tabernáculo, você entende como que funciona a adoração Você entende como Deus trabalha, você entende os princípios de Deus que eles não mudaram Amém? Deus continua o mesmo Os seus princípios e valores continuam o mesmo E aqui, você sabe que nós estamos falando desde a partir de Gênesis capítulo 3 De quando Deus já começou o processo da redenção do homem Logo após a queda do homem E no capítulo 25, ele dá uma visão para Moisés Dizendo, Moisés, eu quero me encontrar com o meu povo O meu povo, ele pecou e houve uma ruptura entre mim e o meu povo Entre mim e o homem, então o homem é pecador demais E eu sou santo demais, então agora, mas eu quero me encontrar com o meu povo Então eu vou te dar um modelo daquilo que eu tenho no céu Para que você execute na terra E tudo isso que você vai executar na terra Esse modelo que você vai reproduzir na terra do que eu tenho no céu Será o lugar onde a humanidade poderá se encontrar com a divindade E aí ele fala para Moisés É, construa um tabernáculo, né No meio do deserto E quando Moisés vai falar com o faraó Ele fala, Deus mandou que você libere meu povo Para celebrar uma festa para mim no deserto Festa no deserto Festa no deserto Eu vou repetir Festa no deserto Pastor, estou no deserto Deserto também é lugar de festa Porque o deserto com a presença de Deus, ele se torna oásis O deserto com a presença de Deus, você tem razão para festejar Você pode viver uma certa insegurança Sem saber do que vai acontecer amanhã Mas lembra que o Deus que proveu até hoje Ele já está lá no amanhã também Então o deserto te leva a festejar Sem fazer barganhas e troca com Deus Você simplesmente celebra Deus por aquilo que Ele é E porque Ele está presente Deus queria se encontrar com o seu povo Então Ele dá ordem para que Moisés fizesse um tabernáculo E esse tabernáculo, tudo que havia no tabernáculo Era a figura de Cristo Porque mais na frente, você vai ver que Cristo Foi esse mistério revelado Na verdade, Deus envia um negativo para Moisés E depois, em João, Ele vai revelar esse negativo Quem lembra da época de a foto do negativo? É dessa época? Não, finge que não, meu irmão Finge que não Tem lá um monte de negativo guardado dentro de casa Que o seu filho acha hoje, pai Pergunta, papai, o que é isso aqui? No Isaac, a Laura um dia pegou uma fita cassete E falou, pai, o que é isso? Falei, minha filha, isso é uma figura muito importante na minha vida Porque eu trancava no meu quarto Botava essa fita cassete para tirar as músicas Pai, isso toca música? E ela começou a puxar a fita Eu falei, mas não é assim E aí eu tenho ainda em casa um toca disco E um toca fita cassete Quem tem aqui, confessa Né? Eu sou da época do 3 em 1 Quem lembra do 3 em 1? Hã? TV preta e branca De 14 polegadas Tinha que botar um bombril na ponta da antena Ou então aquele ferro de passar roupa Que eu não sei o que acontecia Que você juntava o fio do ferro Na antena E você mudava o canal Por um negócio de ajustar a temperatura do ferro Isso é baile de quem morou no morro, gente Até que depois veio o tal Da antena de UHF Que a gente Um ficava no telhado Mudando a antena de posição E o outro lá embaixo Tá pegando Cadê meu pai? Pai Nós dois, né, pai? Eu lá em cima mexendo na antena E meu pai mexendo no UHF Porque eu invertia Às vezes pegava a imagem toda torta, gente Agora tá funcionando Tá pra assistir alguma coisa Né? Essa geração de hoje não sabe o que é isso, né? TV digital Né? Mais legal, né? Mas a gente teve um tempo que A gente tinha que, literalmente, se virar nos 30 Nos 15, né? Nem nos 30 A gente se virava E era muito Então é isso Deus deu um exemplo pra Moisés Um negativo Porque no Antigo Testamento As coisas estavam ocultas Mas no Novo Testamento Elas foram reveladas Então Jesus, ele é o verbo Que se tornou carne E habitou entre nós Cheio de graça Aí no Novo Testamento Jesus revela Aquilo que ele havia dito pra Moisés No Antigo Testamento Nós caminhamos Na sombra das coisas Mas no Novo Testamento Nós caminhamos Na substância das coisas Oh meu Deus Se eu não veio hoje E aí Semana passada Nós Quem lembra o que foi falado Semana passada Foi sobre o Não acredito Eu vou repetir Quem veio semana passada Quem sabe o que foi pregado Semana passada Não Foi falado sobre o átrio Foi falado sobre a porta De entrada pro tabernáculo Pro átrio Foi falado do altar de holocausto E foi falado Da pia de bronze Gente, pelo amor de Deus Não faz isso com o pastor de vocês não Senão eu vou passar mal Me dá um exordio por favor Sublingual Você tem que Anota Aprenda a anotar as coisas Que você escuta Porque não adianta Você chegar em casa Dizendo que o culto Foi uma bênção Que se te perguntaram O que o pastor pregou E você fala É, eu não sei Eu sei que foi uma bênção Há uma presença de Deus Maravilhosa Mas o que ele pregou Eu não lembro o que pregou Mas eu sei que foi uma unção Eu sei que aqui Não tem ninguém assim não Mas Então nós falamos Nós começamos a falar semana passada Sobre a estrutura em si do tabernáculo Eu falei sobre o átrio O átrio Ele representa o teu corpo Porque o tabernáculo Era dividido em três partes Átrio, santo e santíssimo Que para nós Representa corpo, alma e espírito Então No átrio É onde você está exposto A sua humanidade O átrio Você tem que Só entra pela porta Só havia uma porta No tabernáculo Essa porta representa Cristo Porque só há um caminho Para a presença de Deus Só há um caminho Que leva a Deus Não há outro caminho Há um caminho Que se chama Jesus Cristo E você tem que passar Por essa porta Se você quer evoluir Se você quer crescer Se você quer ir para um relacionamento Mais íntimo com Deus Não tem outro caminho A não ser passando pela porta Que é Cristo E logo que eles entravam pela porta Aqui está a figura Tem uma outra Que a porta está fechando A porta mostra os sinais A figura Aqui está Cada cor dessa É o significado Nós falamos da semana passada Se você quiser saber Você vai para o YouTube E bota lá Tabernáculo parte 2 Que eu não vou pregar A mensagem da semana passada Então Você tinha que Passar por essa Porta E quando entrava aqui As pessoas ainda tinham Acesso E essa primeira coisa Que era o altar De sacrifício Altar de Holocausto Porque o homem Cada líder da família Tinha que levar Um animal Em perfeitas condições Não podia ter defeito Esse animal Não podia estar doente E ela entrega Ao sacerdote O sacerdote Sacrificava Esse animal Nesse altar De incenso Porque Só há remissão De pecados Através Do derramamento De sangue De um inocente Logo após A morte de Cristo Um sangue De um inocente Foi derramado De maneira Definitiva Por isso Não é necessário Mais hoje Derramar Sangue De animal Nenhum Porque o sangue Que resolve Todas as coisas Foi derramado Em favor De nós Cristo é o Cordeiro de Deus Que se sacrificou E levou sobre ele Os nossos pecados E assim nos tornou Justiça de Deus De maneira Que ele fez Ele resolveu A questão De maneira Definitiva Amém Mas aí Depois disso aqui Tinha a bacia De bronze Que era onde O sacerdote Tinha que Lavar as mãos E lavar Aos pés Porque aquele Que está exposto A situação Do tempo Ao átrio Ele vai Se sujar Algumas vezes Então ele precisa Se lavar Se ele deseja E aqui fala Que Cristo É aquele que nos lavou Que nos purificou E se eu quero partir Para um próximo nível Com Deus Se eu quero Me aprofundar Na intimidade Com Deus Eu preciso Me banhar Eu preciso Me lavar Eu preciso Me purificar Você precisa entender Que santidade É o que te torna útil Para Deus Não o talento Que você tem Não as habilidades Que você possui Mas você só se torna útil Para Deus Através de uma vida De santidade De santificação Deixa eu te falar Santificação É a ação De se tornar santo Santificação É uma ação Não tem a ver Com perfeição Porque perfeito Só seremos Na eternidade Mas tem a ver Com uma busca Por me purificar A cada dia Por decidir Não me sujar Isso é uma escolha Porém aquele Que está no caminho Aquele que está Caminhando Ele corre o risco De sujar os pés No caminho Por isso que o sacerdote Lavava os pés Por isso que lá Quando Jesus Vai lavar os pés Dos discípulos Por que ele não lavou O corpo todo Igual Pedro falou Me lava todo Não Pedro Você já está lavado Aquele que já foi lavado Ele só precisa Lavar os pés Porque de vez em quando A estrada da vida Suja os nossos pés O ministério Suja o pé Solta o pé E aí Jesus Purifica Lava os pés E aí Depois disso A gente entra Para a segunda fase Que é o que nós vamos Entrar hoje Que é o santo lugar E aqui em Êxodo No capítulo 25 A partir do verso 3 Você sabe que Deus deu a visão Volto a repetir Para pessoas que não pegaram Deus deu a visão Para Moisés Começando pela arca Que era o último estágio Porque Deus sempre começa De dentro para fora Quando você se converte O teu espírito é transformado Aí isso vai refletir Na tua alma E a tua alma vai refletir No teu corpo Aqui Da arca Para o ato Era como Deus enxergava Eu quero que o homem Chegue aqui Eu vou começar por aqui Mas o homem vai entrar por lá Porque Deus sempre começa Do final Oh meu Deus do céu Deus sempre começa Do fim A nossa visão é limitada Deus fala Eu estou mostrando Aonde eu quero que o povo chegue Mas eles vão enxergar Através da porta O caminho Porque Eu estou indo Na direção deles Eu sou aquilo Que eles precisam Mas eu vou mostrar Por onde eles devem entrar Mas o que eu tenho Para eles Já está pronto aqui A Bíblia vai dizer Que o Cordeiro de Deus Foi morto Antes da fundação do mundo Quando Jesus nasceu Ele já havia ressuscitado Porque Deus começa Pelo final Coisa louca Está dando Deu na nossa cabeça Porque Deus não enxerga O tempo Como a gente enxerga Deus enxerga o todo Aquilo Que vai ser Para Deus Já é passado Já aconteceu Já foi Então ele Começa Ele prepara o final E aí para nós Ele chega e fala Agora começa Vou dar o tiro E você vai começar Vai Eu tracei Eu predestinei você Em Cristo Todos nós Fomos O que é predestinação? O que é predestino É destino pré-estabelecido Eu te predestinei em Cristo Para que você seja santo E repreensível Que você seja uma referência Esteja nessa terra E seja relevante nessa terra Eu não quero que você fique tremendo Gritando só Falando em línguas Batendo a cabeça na parede Virando cambalhota Não Eu quero que você seja útil Para a humanidade O maior presente Que um homem pode dar A humanidade É uma vida de santidade Oh meu Deus Vou repetir O maior presente Que um homem pode dar Para a humanidade É uma vida de santidade É ser crente É ser Ter uma vida Limpa e pura Fora Desse ambiente Templocêntrico Porque aqui Todos nós Estamos cheios Aqui todos nós Pulamos Trememos e gritamos Mas o mundo Não quer ver isso O mundo quer ver vida O mundo quer ver testemunho O mundo não está dizendo Prega para mim O mundo está dizendo Vive para eu ver Nessa hora o amém é mais fraco Eu sei A gente precisa desconstruir algumas coisas Nós às vezes ficamos muito Com a cabeça fechada E trancada Dentro de uma estrutura Religiosa Eclesiástica Templocêntrica Enquanto Deus fala Eu preciso que você decida Sair para fora Dos portões Do templo Assim como Cristo Ele padeceu Fora dos portões Da cidade Lá em Hebreus vai dizer Saiamos pois com ele A ele Fora dos portões O tabernáculo Ele tinha uma estrutura Ele era formado Por 48 tábuas Revestidas de ouro Fixadas Em 96 bases De prata E unida Por 5 travessões Em cada um Dos lados Bota uma outra Uma outra figura Do tabernáculo Já fechado Que eu vou mostrando E Na entrada Do tabernáculo Que é Nessa justamente aqui Tem uma outra figura Com isso aqui fechado Vê se acha pra mim Essa foto É Tinha uma cortina De linho Que era sustentada Por 5 colunas Aí 1, 2, 3, 4, 5 Tá vendo? E essa cortina Aqui Que separava E o sacerdote Ele Entrava Aqui E A madeira De acássia Ela representa A humanidade De Cristo Porque Cristo Ele era 100% homem E 100% Deus Alguém pode dizer amém Se você concorda com isso Ele não era Half na half Não era meio a meio Não Ele era 100% homem E ele era 100% Deus Ele não era 50% Deus E 50% homem Não Ele era totalmente Deus E totalmente humano Amém? Em Isaías 11, 4 Vai dizer Você pode pegar referência Depois de estudar com calma Em casa É Isaías 11 De 1 a 4 Ele vai dizer O seguinte O ramo surgirá Do tronco de Jessé E das suas raízes Brotará um renovo O Espírito do Senhor Repousará sobre ele O Espírito que dá Sabedoria e entendimento O Espírito que traz Conselho e poder O Espírito que dá Conhecimento e temor do Senhor E ele se inspirará No temor do Senhor Não julgará Pela aparência Nem decidirá Com base No que ouviu Mas com retidão Julgará os necessitados Com justiça Tomará decisões Em favor dos pobres Com suas palavras Como se fosse um cajado Ferirá a terra Com o sopro de sua boca Matará os ímpios A madeira de acaso Então ela representa A humanidade de Cristo Ou o renovo Que foi cortado Da terra dos viventes E para que a madeira Pudesse ser transformada Em tábuas Ela tinha que ser Cortada Havia todo um processo E Cristo Ele é essa raiz De uma terra seca De acordo com o que está escrito Em Isaías 53 De 1 e 2 Ele foi cortado Para se tornar O tabernáculo de Deus O único lugar De encontro Entre Deus E o homem Jesus Ele é o único Ele que faz Essa ponte Essa intermediação Entre Deus E o homem E a madeira de acaso Ela também conhecida Como a madeira Incorruptível Que representa A humanidade Sem pecado Cristo foi Homem encarnado Porém Ele não pecou A Bíblia fala Que em tudo Veja bem Em tudo Em tudo Ele foi tentado Ele foi tentado Com tudo aquilo Que você é tentado Ele sofreu Todas as pressões Que você sofre A Bíblia fala Que em tudo Ele foi tentado Porém Ele não Pecou Pensa na pior tentação Na pior prova Da tua vida Ele foi provado Ele foi tentado Ele foi exposto A isso Porém Ele não Pecou Ele era Inculpável Ele era puro Separado Dos pecadores Sua humanidade Não foi corrompida Pelo pecado Ah Mas ele era Deus Não Ele era 100% Homem E ele não Foi corrompido Quando ele Se fez carne Quando ele Se tornou Como um de nós A Bíblia fala Que ele se fez Como um De nós Ele não Pecou A madeira de acaso Também representa A nossa humanidade Redimida por Deus Quando Deus Nos encontrou Nós éramos Como Troncos Retorcidos Porque a madeira de acaso Era uma madeira Difícil De lidar Era uma madeira Nobre Mas era uma maneira Cheia de nós Era uma maneira Difícil De cortar Mas O próprio Cristo Foi exposto A isso Para dizer Daquilo que é torto Pode surgir algo reto Oh meu Deus do céu Ei Daquilo que está deformado Aquilo que é difícil Pode surgir algo reto Algo novo Algo limpo Eu não acredito Na tese De que Como diz a música Da banda fé Que madeira Que nasce Torta Não se endireitará mais Não tem isso Jesus quando chega Ele traz Ele endireita O que está torto Aquilo que foi encurvado Aquilo que foi deformado Ele chega e fala Tem jeito Porque eu me tornei Como você Eu me tornei Essa madeira E tive jeito Saiu algo bom Eu não sei Se você olhando Para a sua vida Enxerga Alguns nós Talvez você Olhe para você E fala Tem uma área Que eu acho Que não tem jeito Não Tem um nozinho Duro Ali Querido Não tem jeito Aos teus olhos Mas quando Cristo Entra Lembra que ele é carpinteiro Lembra que ele é carpinteiro Ele chega Não tem O que está torto O que está com nó Ele sabe exatamente Como cortar Porque tem uma maneira certa Deus sabe como lidar Com a sua vida Ele sabe cortar De uma maneira Que não vai deformar você Pelo contrário Vai extrair uma beleza Que você não imaginava Que era possível Sair de você Porque talvez você Olha Você olha para você E fala Não tem jeito para mim Não tem jeito Eu já tenho Eu cresci torto Tem gente que é assim Pastor minha vida É muito complicada Aos 15 anos Eu fui abandonado Fui abusado Depois com 18 anos Me envolvi com drogas Depois com 21 anos Eu puxei uma cadeia Depois eu me casei Não sei o que Me divorciei Outra menina pode falar Eu fui abusada Com 13 anos de idade E eu cresci sendo disposta Coisas que Sabe Eu olho hoje para minha vida É um bando de nó E Deus fala O carpinteiro está entrando E ele vai Cortar da maneira certa E ele vai colocar Vai trazer Meu Deus do céu Meu Deus Ele representa isso Uma humanidade Que era torta Mas que foi redimida Que foi alinhada Sabe Quando Deus te encontrou E você era só um tronco retorcido Ele veio trazendo Trazendo Alinhamento para você Ele veio trazendo Retidão Ele veio extraindo Ele veio extraindo beleza Da sua fraqueza Ele veio extraindo Sabe Dando forma A algo que parecia Um tronco abandonado Ressecado E desprezado Pelos homens Jesus foi desprezado Mas através do desprezo dele Nós fomos aceitos E incluídos Amém Glória a Deus Cristo Ele nos fez passar Pela mesma experiência Pela mesma experiência Das tábuas A nossa natureza pecadora Ela foi Cortada Ele nos removeu Da antiga maneira De viver E ele começou A trazer forma Eu não sei quantos aqui Conseguem Olhar para as suas vidas E dizer Obrigado Deus Porque O Senhor me achou E eu não tinha esperança Eu não tinha sentido Não tinha alegria Não tinha nada Mas eu consigo enxergar No decorrer dos anos O seu cuidado Com a minha vida Tem algum que consegue dizer aqui Muito obrigado Não tem a ver com perfeição Mas tem a ver com Caramba Eu era torto Hoje eu já estou Reto Falta passar umas lixas ainda Tá faltando ainda Tirar umas Umas farpas Mas há um processo O carpinteiro Continua trabalhando Ele continua trabalhando Na nossa vida E isso é maravilhoso Sabe E aí ele está trabalhando Você por quê? Porque Isso tudo aqui Meu irmão Que representa Cristo Que representa A presença De Deus Ele está dizendo Eu estou trabalhando Você Para que você seja A minha morada Começa a se enxergar Pela ótica divina Começa a se enxergar Pelos olhos De Deus E aí Quando passava Por essas cinco colunas Aí pode abrir de novo Aqui por favor A parte Das colunas Você O lugar santo Que é esse lugar aqui Aqui tinha Esse véu aqui Que está aqui Foi ele que foi Cortado de alto Rasgado de alto Abaixo Quando Jesus Foi crucificado Na cruz Daqui para cá Onde está a arca Só o sumo sacerdote Entrava Uma vez por ano Representando o povo E aqui dentro Não tinha luz Nenhuma Era um breu Total Só o que acendia aqui Era a glória de Deus A chequinar Quando descia Então quando Jesus Foi crucificado Na cruz E a sua carne Foi rasgada Deus rasgou De alto Abaixo Esse véu Dizendo o seguinte O meu filho Cumpriu O seu papel De maneira Que não há mais Necessidade De separação Entre Deus E o homem Todos Têm acesso A minha presença Agora Mas o processo Para se chegar aqui Ele continua o mesmo O lugar santo Que é esse aqui Aqui Somente os sacerdotes Tinham acesso O povo já não tinha mais acesso Isso aqui representa A nossa alma Lembra? Átrio corpo Santo lugar A nossa alma Aqui é onde estão Contidos Representa a sua alma Onde contém Os seus desejos Os seus desejos Os mais terríveis Os seus sentimentos As suas emoções Elas estão Nesse lugar aqui Sabe? É a sua vontade de matar É a vontade de morrer É a vontade de dançar De celebrar É a sua tristeza A sua alegria Ela aqui Aqui A sua alma Ela é tratada E exposta Aqui E só o sacerdote Podia entrar E a primeira coisa Que Deus manda construir Aqui Nesse lugar É a mesa Dos pães A mesa Dos pães Essa mesa aqui Que lá no texto Vai dizer Faça uma mesa De madeira de acássia Com 90 centímetros De comprimento 45 centímetros De largura E 70 centímetros De altura Os elementos Tanto a mesa Quanto o altar De incenso Quanto a arca Da aliança Elas ficavam Na mesma distância 70 centímetros De altura Do chão Isso é Jesus Ele é o mesmo Em todo o tempo Ele não assombra De variação Ele é Ao mesmo Em todo O tempo Ele disse No verso 24 Revista De ouro puro Ela era feita De madeira Porém tinha que ser Revestida de ouro puro E faça uma Moldura De ouro Ao redor Faça também Ao seu redor Uma borda Com largura De quatro dedos E uma moldura De ouro Para essa borda Faça quatro Argolas de ouro Para a mesa E prendas Nos quatro Cantos dela Onde estão Os seus quatro Pés As argolas Devem ser presas Próximas da borda Para que sustentem As varas Usadas Para carregar A mesa E faça As varas De madeira De acássia Revestindo-as De ouro Com elas Se carregará A mesa Faça de ouro puro Os seus pratos E o recipiente Para incenso As suas tigelas E as bacias Nas quais Se derramam As ofertas De bebidas Coloca sobre a mesa Os pães Da presença Para que estejam Sempre Diante De mim Faça uma mesa Essa aqui É a primeira vez Na Bíblia Que aparece A palavra Mesa É aqui em Êxodo Capítulo 25 Verso 23 É a primeira vez Que aparece A palavra Mesa Na Bíblia Mesa É um lugar De comunhão Mesa É onde nós vemos Nos encontramos Com a graça De Deus Na mesa Foi que Davi Quando vai resgatar Mefibosete E restitui a ele De tudo aquilo Que ele foi Roubado É Mefibosete Para quem não sabe Era neto Do rei Saúl Que se suicidou E Davi Assume o trono E Davi Então Lembra Pergunta Se existia Algum sobrevivente Da casa de Saúl E aí lembraram Que tinha Mefibosete Que era filho De Jônatas Jônatas tinha sido Seu melhor amigo Mas era aleijado Dos pés E o rei Manda trazer Mefibosete Que morava Num lugar chamado Lodebar Distante E ele restitui Todos os bens As terras A riqueza De Mefibosete Mas ele restitui Algo muito maior Para Mefibosete Que é O privilégio De se sentar Na mesa Do rei Mesmo sendo Defeituoso Na mesa Deus chama você Independente Dos seus defeitos Ele fala Na minha presença Na minha mesa Os seus defeitos Desaparecem Porque a minha Graça Te cobre A minha Misericórdia Te alcança O meu favor Te alcança E ele manda Construir essa mesa E a mesa Dos pães Ela representa O próprio Senhor Jesus Como pão Jesus é O pão Da vida E provavelmente Foi nessa mesa Que Davi pensou Quando escreveu O Salmo 23 Prepareis Uma mesa Perante Mim Na presença Nós éramos Inimigos De Deus Deus preparou Uma mesa Para nós Para que nós Nos tornássemos Amigos De Deus Ele já preparou Uma mesa Antes E ele colocou Pão na mesa Que é o próprio Filho E a palavra Dizendo A fome Que você tem Não é a fome De você sair daqui Para uma churrascaria Para algum lugar Mas é a fome Da tua alma Que ninguém pode saciar Ele disse Eu sou O pão Da vida Nós éramos inimigos De Deus Porque o pecado Nos tornou assim Mas ele nos chama Para se aproximar Da mesa Sabe Assim como nós vemos O ouro E a madeira Se juntando Lá na arca Quando Deus Manda fazer a arca Sabe E isso representa Aqui O Cristo Como sendo Incorruptível Interessante Que a madeira De acássia Produz outra coisa A madeira De acássia Ela produz Uma goma Sabia disso? E essa goma Ela era conhecida Como Ela farmacêutica Ela trazia cura Para o ferido Como é que Deus É perfeito? Como é que Deus É perfeito? Ele tem cura Para você Ele tem cura Para as suas feridas Mais profundas Para as suas dores Mais profundas Para as suas tristezas Mais profundas Jesus é a nossa cura E essa madeira Ela ainda era Revestida De ouro Que representa A divindade Representa A pureza De Deus Ali representa A humanidade De Cristo E a divindade De Cristo Dois elementos Ouro E madeira Em apenas Uma Mesa Isso nos mostra A unidade Das duas Naturezas De Cristo Divindade E a humanidade De Cristo Em sua Pô, nós estava Se falhar o microfone E não é o microfone É a mesa Que acho que está com um mau contato Ali está desligando Eu vou continuar falando Num gogó Não se espanta não Dois elementos Eu já vou correr Queridos Eu prometo Que eu não vou demorar Hoje Mas eu preciso Concluir isso Aqui para você Eu peço Que você Fique no seu lugar E tenha o máximo De atenção possível Jesus Porque ele era Homem E ele era Deus Ele era O nosso Representante Fundamental Por isso Que ele É o nosso Intermediador Porque ele conhece Os dois lados Ele sabe Ele sabe o que é ser homem O que é ser tentado O que é ser provado O que é Passar por situações difíceis E também ele sabe O que é ser Deus Então Ele chega Para o pai E ele fala Olha só Por isso que ele vai falar Olha Filhinhos não pequeis Mas se precaem Vocês tenham advogado Porque o advogado Ele coloca entre O intermediador Só pode ser intermediador Quando ele conhece As duas partes Por isso que as vezes É complicado Você ouvir uma pessoa Que só conhece um lado Que só ouviu um lado Da história O diabo acusa Jesus chega e fala Peraí pai Peraí Eu sei o que ele está passando Porque eu tive na pele dele Então eu clamo Pela tua misericórdia Enquanto a justiça grita Condena a misericórdia E diz Absolve A justiça está gritando Pega ele Ele não merece ser resgatado Ele não merece ser curado Ele não merece recomeçar de novo Isso é o que a justiça Do homem grita Mas aí entra a misericórdia de Deus Entra o Cristo encarnado Que viveu nessa terra Foi exposto às nossas lutas E ele disse Eu sei o que ele está passando na pele Eu sei quem ele é Então Misericórdia E a Bíblia vai dizer Que a misericórdia Triunfa Sobre o juízo Muitos aqui estavam no banco dos réus O diabo estava pedindo a tua cabeça Ele não merece reconstruir a família Ele não merece sair daquele lugar Ele procurou aquilo Ok Mas eu sei o que ele está passando E eu sei quem ele pode ser Então misericórdia Ele era Deus E era homem Ele era o cordeiro E o leão E aí no verso 30 Ele vai dizer Lá Para Moisés Deus falando Coloque os pães da presença Para que estejam sempre diante de mim Sabe Jesus disse em João 6 Eu sou O pão Da vida O pão que te sacia O pão O pão representa a presença dele constante Esses pães tinham que permanecer sempre Eles eram trocados A cada semana Doze pães Representando as doze tribos Representando É, 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 é Os doze apóstolos Doze representam o número de governo para Deus Então a cada tribo aqui Cada pão representava uma tribo Na verdade eu posso dizer Um pão para cada um Ele Você não entendeu Ele tem comida para cada um Ele tem o pão que você precisa A necessidade que você está passando Ele tem o suprimento para você Ele é o que sustenta Ele é a palavra revelada Agora é interessante Você precisa entender Que para ter pão tem que ter farinha Em Levítico no capítulo 24, verso 5 Vai dizer que Pegue a melhor farinha E asse doze pães Antes de conseguir a melhor farinha Você tinha que conseguir os melhores grãos Depois que se pegavam esses melhores grãos E grãos inteiros E depois que esses grãos eram selecionados Eles tinham que ser triturados Mas ele foi ferido Triturado Esmagado Pelas nossas transgressões Aleluia Os nossos pecados Podem ser chamados de trituradores Ele foi moído O trigo O grão Se tornou farinha Meu Deus Ele foi esmagado Triturado Para se tornar o nosso pão Para se tornar o nosso alimento Em todo o tempo Não havia impureza Ele foi a farinha pura O pão puro Alimento puro Perfeito Sem pecado E aí eu vi uma citação Já estou terminando De Robert Clark Que ele escreveu Sobre a humanidade Incorruptível De Cristo Olha que coisa linda Que ele escreveu Preste atenção Ele era manso Sem ser fraco Ele era Terno Sem ser frágil Ele era firme Sem ser rude Amoroso Sem ser sentimental Santo Sem ser hipócrita Humilde Sem ser inferior Perfeito Mas sem nenhuma falha Entusiasmado Mas sem ser fanático Apaixonado Sem ser preconceituoso Preocupado com as coisas lá do céu Sem ser um alienado Despreocupado Sem ser negligente Servo Sem ser servil Seguro de si Sem ser egoísta Justo Sem ser cruel Sério Sem ser mal humorado Misericordioso Sem ser complacente Meu Deus Pra ser pão Ele teve que passar Pelo forno Ele esteve no forno Por três dias Três dias Achavam que tinha acabado Mas ele estava indo Você acha que Jesus descansou Nos três dias Que o corpo dele esteve no túmulo? Ele foi ao inferno Fazer uma visitinha pro diabo O diabo estava em festa O inferno estava em festa Porque achavam que eu tinha acabado com ele Primeiro dia de festa Bombando Rave E o capitão lá Vambora Não demos bem Qualquer música lá Seja lá E estava lá O segundo dia de festa Todo mundo virado Chapadão Acabamos É o fim Agora vamos dominar geral De repente vem alguém andando De repente vem alguém andando Correia 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 O que está fazendo aqui Com o pai Na minha casa Que parada é essa? Quem tu acha que tu é? É o seguinte Seu Zé Ruela Seu peludo Seu Eu vim aqui pegar a chave da tua casa Eu vim aqui Pegar a chave da morte Tu perdeu Você estava celebrando a tua vitória Eu vim aqui Dizer que a vitória é minha E você perdeu Jesus não chega pra lá no diabo Acabou com a festa Acabou com a rave no inferno E pegou a chave E daqui Caiu pra tu Caiu a tua casa Diabo Tua casa caiu Quando achavam que Jesus estava sendo mais fraco Ele estava sendo mais forte O primeiro lugar que Jesus foi pregar O túmulo Foi no inferno Pregou aos cativos E pegou a chave Do inferno e da morte E aí volta Aí de repente Maria chega No túmulo No domingo de manhã Pra levar Óleo Mirra Só que quando ela chega lá Tem um susto A pedra Tá removida A pedra não foi removida De quem tava do lado de fora Foi removida por quem tava do lado de dentro Tinha alguém sentado Em cima da pedra Ei Maria Por que você procura No meio dos mortos Aquele que tá vivo E aí Jesus começa a conversar com ela Ele fala o seguinte Corre E avisa os meus discípulos Que eu ressuscitei Ah Fala primeiro com Pedro Agora o mais Eu fico de cabeça Um grilo na cabeça Que eu vou começar com esses caras Quando chegar lá no céu Chama esses discípulos aí Que eu quero trocar uma ideia com vocês aí Pô meu irmão Como é que vocês convivam com o cara Três anos Ele fala que vai ressuscitar E no terceiro dia Não tem ninguém lá esperando Mas tinha mulher Mulheres acreditam mais Ele disse que no terceiro dia Ressuscitaria Os homens estão com medo Trancados na sala orando Ó senhor faz alguma coisa A mulher chega e fala Eu vou lá Não tinha um sujeito Um discípulo Pra esperar Escondido atrás Ah Tinha soldado lá Meu irmão Sei lá Ficava atrás de uma pedra Olhando de longe Já é o terceiro dia Alguma coisa vai acontecer A mulher foi de madrugada Eu vou sair quietinha Vou pegar minhas coisas aqui E eu vou quietinha Aí A mulher tira onda Com a gente Primeira mulher Que pregou um sermão De ressurreição Primeira pessoa Que pregou um sermão De ressurreição Foi a mulher Tem uns teólogos Que quer tirar onda Dizer que mulher Não pode isso Não pode aquilo E ela recebeu Do próprio Cristo Dizendo ó Avisa Que eu ressuscitei Eu tenho pra mim Que ela chegou Vocês que pregaram A vida toda E andaram com ele Três anos Eu tenho Uma good news Pra vocês Eu tenho Uma boa nova Evangelho é boa nova Ela chega e fala Eu estive com ele E ele mandou dizer o seguinte Ele ressuscitou E ainda vai encontrar Com vocês lá em Jerusalém Pedro Mandou falar contigo também Tirou onda Tirou onda Tirou onda Sem ter frequentado As rodinhas Sem ter frequentado As cruzadas Sem ter frequentado Os seminários Mas ela recebeu Uma ordem Daquele que é A teologia perfeita Que é Cristo Que a única coisa Que ele disse Ele falou Vai E avisa E aí meu irmão Se tu pede a mulher Pra avisar alguma coisa Elas tem esse dom De proclamar Dá um assunto Que vai render Chá Culto Vira noite Vigília Tudo Vamos ficar de pé Obrigado Tchau 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 Tchau